Você sabia? Muitas vezes nós católicos somos incompreendidos por dizerem que adoramos imagens. Mas você sabia que há quatro termos que explicam a nossa veneração aos santos? Vamos entender esses termos. Latria Latria é uma adoração que fazemos somente a Deus. Apenas o nosso Criador deve ser adorado e glorificado pelos séculos dos séculos. Hiperdulia Hiperdulia é uma honra bem-aventurada Virgem Maria, que significa o máximo de respeito que se poderia render a uma criatura. Afinal, foi através do seu ventre santo e bendito que entrou no mundo, aquele que nos abriu as portas para a vida eterna. Deus a escolheu, por isso devemos amá-la e respeitá-la. Protodulia Protodulia é uma honra especial a São José, pois depois da Virgem Maria, entre todos os santos, ele está em primeiro lugar. A São José foi confiada a importantíssima missão de cuidar do Filho de Deus e zelar pela Sagrada Família de Nazaré. Dolia A Dolia é uma veneração a todos os outros santos, por isso temos as imagens que os representam. Se você vivesse em um tempo em que as máquinas fotográficas não tivessem sido inventadas ainda, como gostaria de guardar a memória da fisionomia de seus entes queridos? Os santos são nossos amigos no céu, que nos ensinam o caminho para chegarmos até Jesus. Por isso, todas as vezes que alguém disser que adoramos imagens, lembremos desses termos. Assim, também poderemos dar a cada um a sua devida importância. Olá, gente! Tchau, tchau.